Ah, parece que está ali alguém, hein? Quem é? Quem é? Que coisa! Olha, menina! Hum, muito! Ele ficou sem ar? Ele faz a boca, não, não, não. Ah, não! Está não volta o pai! O pai está não volta! O pai está não volta! É muito larga! É muito larga! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau